Muito bem, de volta com o nosso Plantão Alagoas. Olha, a gente volta a falar da apreensão de mais de 600 caixas de medicamentos que foram apreendidas no Vergel. O repórter Evandro Amorim traz os detalhes pra gente agora na tela. Evandro, me dá os detalhes então. Já se sabe a quem pertencia, valores, essas coisas. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Pois é, um volume alto, né? 600 caixas de medicamentos aí que só podem ser comercializadas, vendidas, entregues ao cidadão só com a receita médica. E tudo começou a partir de uma abordagem, uma denúncia anônima. E quem vai contar essa história pra gente é o Capitão André aqui do BPTran. Capitão, um homem de 24 anos estava andando na rua e a polícia já tinha uma denúncia de que havia algo de errado. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, nossa guarnição, a Força Tática, ontem de serviço, por volta das 15 horas, ao fazer ronda ali no bairro do Vergel, recebeu uma denúncia de um cidadão e é tudo suspeita próximo a uma esquina ali de uma residência. E a guarnição, a identificar esse cidadão e fazer a abordagem, ele estava de posse de uma sacola portando 17 caixas de remédio de uso controlado. A guarnição perguntou onde ele tinha conseguido essa quantidade de medicação e ele apontou uma residência próxima a uma farmácia ali na avenida Monte Castelo. A guarnição se dirigiu com ele até essa residência e chegando nessa residência foram encontrados praticamente em torno de 600 caixas de medicamentos de uso controlado. É um volume muito alto, né? Uma quantidade enorme. Quantidade enorme. O valor no mercado, no tráfico de drogas, é um valor substancial. Cada comprimido sai em média por 20 reais. Por aí você tira uma ideia. Pode chegar a um valor aí de mais de 50 mil reais, essa apreensão efetuada pelo BPTRAN ontem. Então, de posse desse material e com o suspeito, a guarnição se dirigiu à central de flagrante, onde foi lavrado o competente auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, deixando o cidadão à disposição da justiça. E aí, assim, o capitão está falando para a gente, né, de tráfico de drogas. A gente vai explicar isso, porque assim, não era aquela droga conhecida como a gente sempre fala, ah, prendeu tantos quilos de maconha, cocaína, crack e tudo mais. Não. A droga, porque é um medicamento, é uma droga, e pela quantidade, não se sabe para que será usado, acaba caindo, né, no tráfico de drogas. Dez pacotes ali, ou melhor, dez embalagens de remédio, se ele não tivesse a receita, já daria problema para ele. Na verdade é o seguinte, para o cidadão adquirir esse tipo de medicamento, ele precisa de uma prescrição médica, em torno de duas, três caixas, conforme o tratamento do cidadão, e o cidadão já está portando 17 caixas, já levanta suspeitas sobre a finalidade daquele material que ele está possuindo. Então, levamos para a central para que as providências cabíveis fossem tomadas. Esse tipo de medicamento é bastante usado naquele golpe chamado de boa noite cinderela. O pessoal põe na bebida, deixa a pessoa apagada, né, na linguagem popular, e efetua ali o roubo, o assalto, a violência sexual, às vezes até, a pessoa está completamente entorpecida, né. Portanto, está explicado aí, obrigado, viu, capitão, está explicado aí, esse camarada tem um problemão pela frente. É claro que ele foi levado, se foi réu de primeira vez, né, se caiu pela primeira vez, ele foi levado para a audiência de custódia, pode ser ou não liberado, mas foram 600 caixas, viu, Lauro? Apreendidas pela BPTRAN, ou pelo BPTRAN, lá no Vergel do Lago, na Avenida Monte Castelo, com um jovem de apenas 24 anos. E a gente volta ao estúdio com você. Muito bem, Evandro, está aí, então, na audiência de custódia, vai ser decidida, vai ser decidido, na verdade, o futuro desse jovem. E agora é hora de uma dica para você, presta bem atenção, mais uma dica do Lauro, tenho para te dar. Olha só, você sabia que o riso tem um dia só dele no calendário nacional? Pois é, ele é comemorado dia 6 de novembro, Mas isso não significa que você deve praticar só nesse dia, hein? Pratique o sorriso à vontade. Isso porque ele melhora a pressão arterial e a liberação dos chamados hormônios da felicidade. Além disso, o riso ajuda a enfrentar a ansiedade, reduz o estresse, auxilia em casos de depressão, melhora a nossa autoestima, fortalece o nosso sistema imunológico. Ufa! São muitos benefícios. A maior vantagem do riso é que ele é recomendado para qualquer pessoa, de todas as idades. E para garantir um sorriso saudável, você pode contar com o Apivida Mais Odonto, uma das maiores operadoras de saúde bucal do país. Além disso, é recomendado que você escove os dentes pelo menos três vezes ao dia, após as principais refeições. E utilize o fio dental todos os dias, pois ele ajuda a retirar a placa bacteriana localizada entre os dentes, local onde a escova geralmente não alcança. Cuide bem da saúde bucal e depois sorria à vontade, sem restrições. Essa é uma dica do Apivida para você ter uma vida plena, viu? Apivida faz bem para você. Olha aí, sobre o protesto dos taxistas, que nós mostramos agora há pouco, a SMTT informou que durante uma operação realizada na manhã de hoje, 12 táxis, oriundos de municípios do interior do estado, foram autuados e removidos por não apresentarem a lista de passageiros com carimbo da cidade de origem, exigidos pelo órgão. Segundo a superintendência, realizar o serviço de transporte remunerado de passageiros sem a apresentação deste documento caracteriza-se como o transporte clandestino. Ainda durante a fiscalização, também foram flagrados outros tipos de irregularidades, como o estado de conservação do veículo e condutores sem CNH. E por falar em SMTT, mais um terminal de ônibus da capital foi vistoriado pela superintendência. O objetivo é impedir que coletivos com algum tipo de irregularidade circulem, Maceió. Vamos ver na reportagem de Marcelo Moreno. Marcelo. O transporte coletivo é fundamental para milhares de maceioenses, mas quem depende do serviço não está muito satisfeito. O que a senhora acha dos ônibus aqui da cidade? Não deixa a desejar, né? Em quais aspectos? Falta ônibus, né? Demora muito? Demais até. Tem dias que a gente passa até uma hora. O problema dos ônibus é a quantidade de ônibus, que é mínima para a quantidade de usuários, né? E percursos também, que eles prologam muitos percursos. Isso influi que muita gente termina pegando ônibus cheios demais. Quando eu moro no Estáquio Gomes, é uma vergonha. Os ônibus todos se quebrando. Ontem mesmo, quando eu vi, quebrou. Hoje quebrou de novo. Quer dizer, está uma vergonha, né? Diante das queixas de passageiros, a SMTT intensificou as fiscalizações em coletivos nos terminais. Os fiscais observam a conservação geral dos ônibus, instalações elétricas, limpeza, parabrisas e elevadores. O assessor de fiscalização destaca os tipos de infrações mais comuns. Primeiro, o elevador, né? O questão do elevador, ele está no topo da lista. Depois tem o parabrisas trincados, o estado de conservação da frota, a parte elétrica do veículo e a documentação do veículo. Aqui no terminal do José Tenório, nenhum coletivo foi apreendido por irregularidades. Mas, de acordo com a SMTT, 155 coletivos foram autuados, 62 lacrados e 10 enviados para o pátio da superintendência, desde outubro deste ano. As fiscalizações também podem ser direcionadas, conforme as denúncias dos passageiros à SMTT. Através do 118, os usuários podem fazer a denúncia. Através dessas denúncias, a gente intensificou, a partir do dia 29 de outubro, a fiscalização nos terminais. Nos terminais que a gente já possui, os fiscais de transporte, ela é feita rotineira. A gente, vez ou outra, vai para esses terminais que têm esses fiscais de transporte. Os que não têm, a gente intensifica a fiscalização. Portanto, eis aí, a operação da SMTT, hein? Mistureando ônibus, amigo, em todos os terminais aqui da capital. Agora são 13 horas mais 6 minutos. Vou dar uma paradinha rápida, vou para o intervalo. Saio do 5.1 momentaneamente, mas continuo na nossa página do Facebook, TV Ponta Verde SBT. Até já. Tchau.